Fala galera, fala pessoal, Ricardo Souza, pessoal, ali tem um pé de abacata ali embaixo Tô fazendo outro vídeo aqui pra mostrar, aqui ó, o feijão de corda aqui, ó Esse não foi muito atingido, porque aqui é enladeirado, né? Aí a chuva não atingiu tanto, porque eu não gosto muito de chuva não E o aipim aqui, ó, olha que maravilha, tá tudo verdinho, né? O de lá de baixo do brejo, ele morreu porque... Por causa da chuva, né? Aqui as vagens aqui saindo, ó, tá vendo que maravilha? Tá um pouquinho furadinho, porque choveu, aí dá uma lagartazinha e tal Mas eu mostrei a roça da banana ali embaixo, agora há pouco Aqui tem a outra macaxeira, o aipim aqui, né? Ela tá grande já, em breve aí, tá colhendo Ali a roça de banana no fundo ali, ó Ali embaixo é cana ainda, né? Ele vai tentar derrubar depois aí pra dar o trabalho de formiguinha Eu vou tá subindo aqui, porque o carro tá lá em cima e tá saindo Tá atolou aí, tá saindo Hoje fez sol, graças a Deus Pô, pessoal, é isso aí Ele tá dando uma amostrada aqui a vocês Ó, meu sobrinho tá lá em cima já Eu tava tomando banho no riacho Eu não tomei porque eu não vi com uma bermuda de nada Eu tô com uma bermuda jeans aí Se não molha o banco do carro Mas tá bacana aqui, viu? Um espetáculo Primeiro eu vou tá aí em cima A ladeira aqui é um pouquinho inclinada Tem um lugar que são plano, né? Tem outros que são mais inclinados Bom, pessoal, é isso aí Fica com Deus Até o próximo vídeo Deixa o seu like se gostou Compartilha pra galera ver, tá? Se você que tá chegando no meu canal agora Seja bem-vindo Eu sou o Ricardo Souza Fica com Deus E até o próximo vídeo, pessoal E até o próximo vídeo Obrigado.